Aqui em Paraguapebas, diversas entidades promovem ações para beneficiar os mais necessitados. Esse grupo de voluntários se reuniu na sede da instituição Vida por Vidas no Tropical para traçar metas e alvos para uma grande ação natalina. O evento vai ser dia 14 do 12, agora em dezembro, e ele pode estar entrando em contato comigo ou com os outros representantes que vão estar realizando o evento também. E pode estar nos convidando, nos visitando no dia da festa também. Será bem-vindo participar do evento junto com a gente. O Caetano é presidente do Instituto Vida por Vidas, que desenvolve um trabalho social beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade. No dia 14 de dezembro, será realizada a segunda edição do Natal Social. A ação de 2019 vai agraciar os pequeninos do Residencial Alto Bonito. Porém, para que meninos e meninas do bairro sejam beneficiados, eles contam com o apoio dos empresários e população em geral, com as doações de brinquedos. A ação solidária que vai beneficiar mais de 2 mil crianças carentes de Paraguapebas neste Natal é uma parceria entre 3 instituições, Vida por Vidas, Mulheres de Atitude e União Vasco-Paraguapebas. Nosso objetivo mais agora é buscar patrocínio para brinquedos, né? Que é um evento favorecido às crianças, que é dia 14 agora lá no Alto Bonito. E buscamos apoiadores também, como outras entidades. A Maria da Conceição é presidente do Instituto Mulheres de Atitude e moradora do Residencial Alto Bonito. Ela conhece muito bem a realidade das crianças desta comunidade. Por isso, não pensou duas vezes em abraçar a causa. É muito importante, né? A gente está dando, priorizando, né? Nossas crianças lá, até mesmo porque a gente não tem espaço para estarem brincando lá, né? A gente tem um cineminha, todos os sábados a gente faz um cineminha lá para as crianças, no centro comunitário. A gente serve um sopão na quarta-feira. Toda quarta-feira a gente serve esse sopão. Então, é gratificante, né? O grupo de mulheres. A gente tem cerca de 300 e poucas mulheres cadastradas no Instituto, 424 crianças. E não tem coisa melhor do que fazer uma criança feliz, né? Então, é um ato simples de cada um, né? Do pessoal do grupo. E que a gente busca, no final, com que as crianças possam ter um final de ano diferente dos anos anteriores. A ação social vai acontecer no dia 14 de dezembro. Até o momento, as três instituições não arrecadaram nenhum brinquedo. Mas todos os voluntários têm de sobra muita força de vontade. Quem puder ajudar pode estar entrando em contato com os números que aparecem no televisor ou visitando a sede da instituição Vida por Vidas, no endereço Rua A3, quadra 30, lote 58, bairro Tropical 1. A gente pede que todos os empresários que pudermos ajudar para realizar esse evento. Será bem gratificante a ajuda deles, porque sabemos que trabalhar com projetos sociais em questão de arrecadação não é fácil. Estamos na luta aí e, com fé em Deus, vai dar certo. E eu peço o apoio de toda a comunidade, todo o Paropeba que está nos assistindo. Quero deixar um abraço de solidariedade a todas essas pessoas que nos ajudam.